Ah, ah, papo do reino, DNB Nossa, assim eu tô tá ligado Tá um problemático Jessica Ruiva, a Ruivi é do hit Toda tatuada, vem que bebezinha De cifrão na cara, ela viajou na minha Só porque eu sou do corre, ela ficou impressionada Os menor da boca só fode sem usar capa Os menor da boca só fode sem usar capa Me fode, me fode, fode, nem precisa usar capa Fode minha xerequinha, eu quero leite na minha cara Eu dei a ideia, ela viajou na minha Maluqueiro nada, só fode sem camisinha Nós brincos sem camisinha Quero leite na minha cara, leite na minha cara Quero leite, quero leite, quero leite na minha cara Fozinha, 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 fozinha Nem precisa usar capa, fozinha, 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 fozinha Ai, ah, ai, pino e pelo beat, só id de milhão Toda tatuada, vi que bebezinha De cifrão na cara, ela viajou na minha Só porque eu sou do corre, ela ficou impressionada Os menor da boca só fode sem usar capa Os menor da boca só fode sem usar capa Me fode, me fode, fode, nem precisa usar capa Fode minha xerequinha, eu quero leite na minha cara Eu dei a ideia, ela viajou na minha Maluqueiro nada, só fode sem camisinha Maluqueiro nada, só fode sem camisinha Nós brincamos sem camisinha Quero leite na minha cara, leite na minha cara Quero leite, quero leite, quero leite na minha cara Fozinho e fozinho, 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 fozinho Nem precisa, hoje acaba, fozinho, fozinho, fozinho Fode, 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 fode Fode nem precisa, hoje acaba Fode minha xero é que eu quero leite ou na cara Me foge, me fode, fode Nem precisa, hoje acaba Fode minha xero é que eu quero leite na minha cara Quero leite na minha cara, leite na minha cara Quero leite, quero leite, quero leite na minha cara